Eu sou autor da lei da regularização fundiária e por que o governo federal não fez? O governo do presidente Lula não fez, o governo da Dilma não fez, do Temer não fez, do Bolsonaro não fez e pelo jeito o presidente Lula não vai fazer novamente. Se não fizer regularização fundiária, tudo isso que nós estamos falando aqui na Amazônia não vai ter solução. Eu estive em Washington o ano passado fazendo esse debate da Amazônia Global, eu falei, olha, se não fizer um tripé, regularização fundiária, regularização ambiental, porque esse agricultor de pequeno porte que o Sidney citou e ele conhece, porque está no sangue dele, porque ele é da região, o Socorro também é, ele desmata meia hectare, um hectare para não morrer de fome. Então se não fizer essas duas regularizações e não ter assistência técnica, ciência que o Sidney defendeu, que o Nilton defende, o Socorro nós defendemos, nós não vamos resolver o problema. Bom, o que o Brasil ganha? O Brasil sai diferente do que ele entrou nas outras conferências mundiais do clima. pela presença de todos os setores, sai com a lição de que a COP do Brasil, a COP 30, será a virada de chave do Pacto pela Vida, que é o compromisso mundial sem ensinar nenhum papel, é voluntário, como o Nilton disse, né Nilton, de que é preciso preservar e produzir. Só que eu disse a Apex, quero aqui destacar a presença, a Apex, a organização. Foi assim, a melhor de todas as COPs que eu já participei e ontem eu dei inclusive esse feedback, ouvindo setores da indústria, da agricultura, do terceiro setor, de que o Brasil precisa ter, Nilton, um conselho onde tem essa integração. A Socorro falou até a geografia da COP, não sei se era estratégica do país do petróleo, era difícil você participar de atividades que fizessem a integração do mercado com o terceiro setor, com os governos, né. Então, ter essa organização do governo brasileiro para que todos nós saibamos essa sinergia lá em favor do Brasil.